Bom, gente, então, vamos costurar comigo esse lindo vestido com saia de três babado? Vamos lá? A gente vai começar, gente, unindo as laterais. A gente passa o lasteque nela toda pra ficar mais fácil, ok? Então, vamos fechar uma parte e vamos passar a costurinha. Olha, direito com direito, e aqui a gente passa a costura. Vamos lá? Ó, ó. Aqui, agora, a gente vai passar nosso overlock, o nosso zig-zag. Olha, gente, tem meu acabamento, e aqui na viradinha, eu passei meu overlock também, olha, na parte de cima, tá? Conforme a sua estampa. Aqui, se você não tem overlock, você vai fazer aquela dobrinha bem pequenininha. Uma dobrinha, olha, gente, uma dobrinha, duas dobrinhas, passa a sua costura. Vamos lá? Olha, gente, então, aqui, a gente vai dar nossa barrinha bem pequenininha, pra ficar bem bonito, o nosso lasteque. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente, pequenininho. Vou passar a nossa barrinha. Olha como fica bonitinho e bem pequenininho. Aqui, agora, a gente vai preparar o nosso lasteque. Olha, gente, o lasteque, esse fiozinho que estica, você encontra em qualquer loja de armarinho, ok? Pra você que não quer passar o lasteque, gente, você pode passar aquele elástico. Esse aqui, gente, ó, mais fininho. Você pode passar uma carreirinha, salta mais, porque senão vai gastar muito elástico. Passa outra carreirinha esticando, tá? E vem passando esse carreirinho, ok? Mas eu prefiro usar o lasteque. Você vai colocar ele na bobina, tá? Você pode encher como se você estivesse enchendo a sua linha, ok? Bom, gente, a minha bobina é assim, tá? Se você tiver essa mesma bobina, vocês podem fazer o ajuste aqui nesse parafusinho pequenininho, tá? E aqui a gente vai colocar. E ver se tá correndo certinho. Feito isso, eu vou passar a carreirinha com um pezinho de máquina aqui, tá? De distância. E aqui a gente vem passando as carreirinhas de lasteque. A distância do lasteque, você que determina. Você pode deixar um centímetro, um centímetro e meio. Fica a critério de vocês. Vamos lá? Olha, gente, então, aqui eu deixei a distância de um centímetro. Vou ficar numa beiradinha bonitinha. Pra gente pregar as alcinhas, ó. E aqui eu vou passando, olha, o meu lasteque. Olha, gente, feito isso, venho e volto a distância que você quer, tá? Deixar a minha com um centímetro e meio. Fazer ela malhadinha. E vem passando. Como a perna tem que pegar nas duas partes, aí a gente tem que ter calma, né, gente? Olha como vai ficando fofo. Ó, outra cadeirinha. E assim a gente vai... Até chegar no finalzinho. Ó. Olha como fica fofinho, gente. Olha, gente, pra não ficar, hein? Você vai abrindo ele assim, ó. Pra ele não ficar, você não pegar as dobrinhas dele. Pra ele esticar bem na hora que você puxar a criança. Olha, bem, olha. E bem puxando. Olha, volta. E aqui a gente vai fazer até dar espaço aqui. E um dedinho pra gente pregar. Nossa, isso aí. E vamos que vamos, gente. Olha, bem esticando. Ó. Olha, gente. Como está ficando o meu lasteco. Comenta aí pra mim nos comentários se você gosta de passar lasteco no setinho. Ou se você não gosta. Deixa aí no comentário, gente. Olha. Olha. E aqui a gente vai virando. E mesmo jeitinho, olha. Só não esquecendo. Puxando. Ok? Bom, gente, olha. Aqui, a gente vai deixar essa beiradinha aqui de um dedinho. Pra gente passar, pregar nosso vestidinho. Ok? Então, não se esqueça que a gente vai deixar esse pedacinho. Olha, gente. Como fica. A beiradinha. A gente pregar nossa sainha. E aqui está. Frente e costa já com o meu lasteco. Agora, você vai lá. Vai pegar, se você tiver com a sua criança aí na sua casa, você vai enrolar nela. Ver se tá bom. Tá muito larguinho? Você vem e corta aqui. Não tem importância nenhuma, tá, gente? Então, você vai lá e experimenta na sua criança. Pô, gente. Antes da gente fechar, olha. A gente vai medir o meio. Da minha parte. Como aqui a gente não pode dar pique. A gente vai. Olha. Mete assim. Fica certinho. Achou o meio, gente? Coloca um comprometinho. Olha. Assim. Então, aqui vai ser a nossa parte de frente. Aqui, eu vou colocar, olha. Esse detalhe na frente. Que é de 17 cm por 4, tá, gente? A gente dá essa dobrinha, olha. Encaixa ela aqui. Cortei esse pedacinho de tecido por 3, pra fazer o vivozinho do nosso detalhe. 3 cm de largura pelo mesmo tamanho. Mas, aqui, não se esqueça de dobrar a pontinha. Cortei. E aqui a gente vai, olha. Vocês podem já encaixar ele certinho, depois a gente dobra pra dentro, assim. Olha. Depois a gente vai dobrar pra dentro, assim. E aqui a gente vai passar uma costurinha. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui a gente dobrei. Na hora que eu fui levar o ferro, olha, dobrei. Tem um. Coloca ele aqui, ó. E aqui a gente vai passar uma costura. Deixando somente uma beiradinha. Pra ficar bonitinho o vestido. Olha. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui, olha. Você passa só um costurinho. Olha. Do outro lado, a mesma coisa. Olha. Pacete. A costura vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai levar o ferro dobrando essa partezinha pra dentro. Ok? Olha. Bom, gente. Olha, eu fui lá, passei. E aqui a gente vai colocar ele aqui no meio. Olha. Logo abaixo. Essa partezinha aqui. E aqui a gente vai vir, olha. Lacrando uma costurinha, tá? Sem chegar no vermelho. Depois esse vermelho aqui, essa pontinha, a gente prende a mão, tá? E vem passando até chegar ao final. Vamos lá? Bem em cima do lasteque que você pegou. Olha. A gente vai pegar na parte dela. Olha. E vem. A parte sem pegar no vermelhinho. Vem, vira. E a gente vem. Assim. Vou pegar no processo. Eu vou pegar por aqui. Vai ficar bem mais fácil. Vai vir a gente o acabamento, olha. Vem. Olha. Olha como ficou o fogo. E agora a gente vai aproveitar, olha. E vamos esticar bastante. Esticar a partezinha do lasteque. Pra gente já fechar a parte do corpo do vestido. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. A gente fica criticando bastante. E aqui a gente vai passar nosso overlock ao nosso zigue-zague. Bom, gente. Esse vestido é uma ótima ideia agora pra você tá fazendo um vestido juninho, tá? Fica bem bonito. Ok? Olha, gente. Aqui a gente vai pras nossas alcinhas. Olha, eu vou dobrar, fechar uma parte e vim fechando as quatro alcinhas até chegar no final e desvirar. Vamos lá? Olha, gente. Eu fecho uma parte. A agulha dentro da máquina vem. Ó. E vem chegando até o final. Eu acho esse jeito mais fácil. Olha, gente. Olha. Terminei uma que a gente vai fazer no restante. Olha. Direito. Toco. Agulha dentro da máquina. Segue até o final. Olha, gente. Terminei as quatro. Olha. E agora a gente vai desvirar essa. Bom, gente, eu gosto de utilizar esse palitinho aqui de churrasco. Eu acho bem mais fácil. Se você tiver alguma coisa mais fininha, melhor ainda, tá? E a gente coloca do lado da costura. E vem desvirando, tipo, desvirando tripa. Acho que vocês não conhecem, gente. Tipo, olha. E a gente vai passando aquele dentro do palitinho. Agora a gente passa aí. E a gente deixa uma pontinha. E aqui a gente vem encaixando ele. Olha. Fica assim. Bom, gente. Fui lá. Passei as alcinhas. Olha. Aqui você vai virar essa pontinha pra dentro. Pra gente... Pra gente passar a costurinha. Não fica esses farrapentinhos pra fora. Se você tiver aí com a sua criança, você vai medir ao lugar que você quer a alça. Olha. Eu vou colocar três dedinhos aqui. Pra gente passar a costura. Olha. Coloca aqui. Coloca pra dentro essas pontinhas. Olha. E aqui é a mesma distância. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Olha. Coloquei o alfinetinho. Como aqui já tá direcionado certinho aqui, você vem, olha. E vai, olha. Colocar certinho. Encontro com a outra. Ok? Bom, gente. Feito isso. E a gente vai passar, olha. Coloca tudo. Olha. Deixa eu acertar aqui. Ó, gente. Então, aqui eu já coloquei a agulha debaixo da marca. Olha. Você vem. O processo. Pra ficar um tratamento sem perder as alcinhas. O outro lado, a mesma coisa. Ó. Deixa eu ver onde eu coloquei o alfinetinho. Pra mim passar aí. Assim. Vamos lá. Olha. E aqui a gente vai fazer toda a nossa salsinha. Olha, gente. Terminando de passar. Ó. E olha como vai ficar. Aqui agora, depois a gente vai dar a nossa lacinha. Ok? Olha, gente. Como fica a parte de cima. Agora, a gente vai pra nossa saia. Bom, gente. Pra nossa saia de três babados. Olha. Vou colocar a parte de cima. Direito com direito. A parte de baixo. Olha. E aqui a gente vai fechar as nossas laterais. Vamos lá? Olha, gente. Deixa eu acertar aqui. Não sei se é direitinho. Aqui a parte de cima. Do encaixe. Pra quem não acompanhou o vídeo da modelagem. O vídeo da modelagem. Eu deixo o link sempre na descrição do vídeo, tá? Ou está no vídeo anterior, tá, gente? Olha. Fechei a parte de cima. Olha. Agora, a gente vai fechar a parte de baixo. Então, é sempre bom, gente. Vocês ter o vídeo da modelagem e o vídeo da costura, tá? Pra não perder nada, né, gente? Fica certinho. Aprende a cortar, modelar e também a costurar. Olha. E aqui agora, a gente, olha. A gente vai lá, passou a ver logo o nosso zigue-zague, tá? E já mostro pra vocês. Bom, gente. Fui lá, passei o acabamento. Então, aqui vai ser nosso encaixe da saia. Lembrando, se você quiser ela mais rodada, com mais... Você corta essa... Esse aqui é o encaixe. Você corta ele mais larguinho, tá, gente? Se a criança for mais cheirinha, tá bem? Vocês têm que fazer esse processo. Tirando um pouco mais aqui. Ok? Encaixa-se pronto. Vamos deixar reservado, porque aqui temos os três babados. Olha. Vestido de saia com três babados. O que a gente vai fazer agora, Malu? Agora, a gente vai fechar as laterais, pra gente dar acabamento desses babados. Olha. Vamos fechar esse. E vamos fechar os três babadinhos. Vamos lá? Olha, a gente fechou o primeiro. Depois, a gente dá acabamento. Agora, a gente vai fechar o segundo. Olha. São todos iguais, né, gente? Mas a gente pode fazer tudo de uma vez. Porque eu quis fazer o mesmo processo. Olha. E agora, a gente vai pro terceiro. Olha, a gente fechado os três babadinhos, olha. Os três. Aqui, agora, a gente passa o nosso overlock e o nosso zig-zag. Vamos lá? Olha, a gente já foi lá, tem o acabamento, olha. E aqui, nos três babados, eu passei meu overlock. Se você não tiver overlock pra você dar barrinho, você vai fazer aqui as duas dobrinhas, que eu sempre dito pra vocês. Faz ela bem pequenininha e vem com a costura. Vou passar, olha, dar barrinho nos três babados, tá? Vou mostrar pra vocês como eu vou dar nesse primeiro, depois a gente vai dar no restante, ok? Ótimo. Então, vou passar minha barrinha de babado nos três babadinhos, no nosso vestido. Ó. Sem pressa, com calma. E vamos que vamos. Olha, a gente terminei de passar no primeiro babado, agora a gente vai pro segundo do mesmo jeitinho, tá? Ó. Vamos dar acabamento depois que a gente transir. Olha, já terminando. Não tô passando o processo inteiro, porque senão o vídeo fica muito longe. O segundo babado, olha, o primeiro, o segundo. E agora a gente já vai pro terceiro, tá? A barrinha. Vamos lá. Olha, a gente terminando. Terminando o terceiro babado. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai transir os babados. Eu vou transir os três, gente, olha. Terminei de dar acabamento na barrinha, tá? E aqui, a gente, vou voltar minha marcha no último ponto, mas vocês podem transir aí na sua casa do jeitinho que vocês acharem melhor, tá? Então, aqui a gente agora vai transir no pontinho lá. Meu ponto tá no sete, tá, gente? Ó, eu vou passar aqui na viradinha. Já mostro pra vocês. Bom, gente, terminei em um babado apenas. Aqui a gente vai fazer os três babados. Passar a costura do ponto largo ou os transitos do jeito que vocês acharem melhor, tá? Então, vocês vão transir os três, ok? Então, aqui, vou passar o transito nos três. Transito não, gente, pontinho largo do número sete. E já mostro pra vocês, ok? Bom, gente, terminei de passar os três babadinhos. Olha. Vou tirar aqui, vou mostrar pra vocês. E a gente vai puxar o lado mais fácil. Olha. E a gente vai acertar. Esses franzitinhos. Pra ficar bem bonito. Vamos bem. Acertando. Olha, não dá um franzido muito cheio, não, gente. Bom, gente, aqui está o nosso babado. Primeiro, segundo e terceiro, que são todos iguais, tá? Então, aqui, a gente vai... Eu vou deixar esses aqui já separado. Aqui, na mesa. A parte de baixo, gente. Vocês lembram? A parte de baixo tem a parte de cima, pra vocês que não entenderam aqui. A parte de cima tem essa leve curvatura, tá? Então, a parte de baixo. Olha. Aqui, a gente vai olhar certinho aqui. Vou deixar a minha costura junto com a costurinha aqui, pra depois, na hora de a gente montar, fica mais fácil. Então, eu vou colocar a costura da lateral com a costura da lateral, tá? E vou colocar um alfinete. E aqui, gente, tá? Direito com direito. Olha. Direito. E aqui, a gente vai vir passando a costurinha. Vamos lá? Bom, gente, olha. Então, aqui, a gente vai passando a costurinha. Deixa eu ficar com a costurinha, pra prender. Olha. Acerta. E passando a costurinha todo ao redor. Olha. Ok? Ótimo. Aqui, a gente vai ir, ó. Acertando. Até chegar aqui no finalzinho. Ok? Ótimo. Terminado. Olha. Como foi ficar. Aqui, agora, a gente vai passar nosso overlock, com o nosso zivizar. Então, tá aqui, minha primeira parte da saída. Ok? Bom, gente. Olha. Fui lá. Passei meu acabamento. Olha. Aqui, gente. Você pode passar uma costura aqui, pra dar uma segurada, e dar uma abertinha nesse babadinho, tá? Então, aqui, a gente vai passar uma costura. Logo, aqui, acima, pra ficar bem bonitinho esse babadinho, pra dar uma firmada nele. Tá? Olha, gente. Então, aqui, a gente vai passar um pesconto, logo aqui acima. Olha. Vou passar aqui, já mostro pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Olha. Olha, gente. Terminei. E aqui. Vai ficar assim. Agora, a gente vai pro segundo babadinho. Bom, gente. Olha. Está aqui meu segundo babadinho. Olha. Lateral com lateral. E aqui, a gente vai colocar, olha. Aqui certinho. Lateral com lateral. Coloca seu abertinho. E aqui, olha. Você vai encaixar aqui. Ela logo aqui adentro. Encaixei, gente. Aqui, a gente vai passar com o furinho. Se, em caso, estiver aparecendo o seu forrinho, você vem e tira aqui um pouquinho com a tesoura, tá, gente? Não pode parecer o forrinho, não. O forrinho tem que ser todo tapadinho. Ok? O forrinho que eu falo é essa partezinha aqui de bolinha. Então, não pode parecer o forrinho. Se, em caso, estiver aparecendo, você vem aqui e tira com a tesoura. Ok? Olha. E aqui, a gente vai passar, olha, a nossa costurinha. Vai acertando. Passando. Fica bem bonito. Ó. Vai virando. Ó, gente. Quatro chegando ao finalzinho. Chegando ao finalzinho. Ó. Vai ficar assim, ó. Ok? Olha, gente. Vou colocar aqui, olha. Primeiro babado. Segundo babado. E agora, a gente vai pegar essa partezinha aqui, a parte de cima. Vamos virar lá do abenço. Olha. Vamos colocar aqui certinho. Costurinha com costurinha. Olha. Passar a saia toda aqui dentro. Vai ficar mais fácil. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente. Passei a saia toda dentro. Olha. Aqui, agora, eu vou passar a costura toda lacrando. Essa parte aqui de cima, sozinha. Até ficar assim. Pra gente encaixar a parte de cima. Olha. Então, coloquei direito com direito. Costura com costura. E vamos lá? Olha, gente. É assim que você vem passando logo acima. Só um pouquinho. Olha. Olha. Deixa eu te colocar um passo. Olha. Vamos virando ela. Passando. Bom, gente. Terminei aqui. Aqui, agora, a gente passa o nosso overlock ao nosso zig-zag. Deixa eu mostrar pra vocês como fica. Pode ficar assim. Ok? Ó, gente. Olha. Fui lá. Passei meu acabamento, tá? E aqui, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai vir, olha. Abrir a saia todinha. E vamos fazer um pês-ponto aqui. Pra esse babado ficar mais bonito. Vamos lá? Olha. Vou passar aqui o meu pês-ponto. Já mostro pra vocês, galera. Ok? Ó. Vou acertando. Lembrando de dar um retrocesso antes. Já tinha dado, tá, gente? Vamos falar. Olha. Olha. Vamos passando na chegada finalzinho. Olha. Deixa eu colocar. Vou pegar o finalzinho. E... Ó, gente. Olha como tá ficando. Nossa saia. Aqui, gente. Olha. A gente vai acertar e vamos pregar ele logo aqui, assim. Ó. Assim. Como que a gente vai fazer, então? A gente vai vir, olha. Colocar a saia dentro do abadinho. Lembrando a lateral certinha aqui. Coloca o alfinete. E depois, que é mais fácil pra gente encaixar com o peitoral. Ó. E aqui, a gente vai ir passando a costurinha toda ao redor. Olha. Então, vamos colocar um sobre o outro. Vamos lá? Bom, gente. Então, a gente vai vir. Começa o nosso processo e vamos passando com o nosso peitoral todo ao redor. Virando. Vamos. Olha. A gente quase teve mais de passar o nosso último abadado. Olha. Vai ficar assim. Nossa sainha. Olha que coisa mais fofa, gente. Bom, gente. Agora, pra gente unir as pecinhas. Por enquanto, a gente não vai dar acabamento. Olha. Peguei o peitoral. E aqui, a gente vai medir o meio. Olha. O meio da sua pecinha. Da sua parte frente. Vamos medir. E dar um piquezinho. Olha. Ok? Pra ficar certinho. E aqui também, a gente vai... Deixa o vídeo desse lado aqui. Pra gente esticar, gente. A gente vai esticando os meios certinho. Aqui, a gente aproveita e dá um pique também no meio das costas. Olha. Frente. Se você quiser colocar o seu fulmetinho, pode colocar. Costa. Ok? Fica mais fácil. Olha. Então, aqui a gente vai colocar... Pique com pique. Pra ficar certinho, gente. Aqui a gente vai, olha. Esticando até chegar à lateral. Costura. Estica até chegar à outra lateral. E aqui a gente vai costurando e esticando. Tá? Vou mostrar pra vocês. Vamos lá? Ó, gente. Então, aqui a gente começa... Olha. O processo. Venho. Estica meio. Com meio. Olha. Certinho. Ó. Mas você está esticando até aí. Olha. E aqui a gente vai... Misturando. Você pode virar sua sainha pra dentro. Não tem importância. Fica bem mais fácil pra gente trabalhar. Ó. Vamos esticando. Olha. Olha. Venho. E vestir. Ó. A gente vem, ó. Porque essa medida que a gente fez pro peitoral, você pode fazer também maior. Somente acrescentar mais. Olha. Aqui já vai dando certinho. Só acrescentar mais nos babados, né, gente? Tá vendo? Ó. Gente, aqui eu tô esticando. Não deixa de esticar, não. É o processo. Olha como fica, gente. Ó. E aqui a gente vai passar o nosso zigue-zague ao nosso overlock. Ó, gente. Olha. Fui lá. Deu o acabamento por dentro. Olha como fica. E agora eu vou pregar, gente. Pra finalizar, eu vou pregar três botõezinhos. Olha. Pra ficar bem bonitinho. Vou pregar aqui e já mostro pra vocês. Pô, gente. Olha como ficou fofo. Olha que coisinha mais fofa. Olha como ficou esse vestido com saia de três babados. Olha que coisinha mais fofa. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixa de se inscrever no canal. Curte, compartilhe. Me ajuda a divulgar nas redes sociais. Que Deus te abençoe a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.